Cheio de papagaio aqui no pé de coqueiro, olha aí em cima, olha como é que está, só comendo coco, aqui na cidade de Praia Grande de São Paulo, olha a voana, olha como é que é bonito, olha como é que é, tanto papagaio aqui que é, chegando mais, como é que é que você está brigando, olha, chegando mais ainda, olha aqui, você que gosta de pássaros, gente que gosta de todos, da natureza, inscreva-se no canal Mineirinho Vídeos, é muito papagaio aqui, olha como é que eles estão voando, é muito, olha mais ali, Papagaio padaná, olha como é que ficou voando, é só comendo coqueiro, gostou do vídeo, se inscreva no canal, Mineirinho Vídeos.